Não tenha piedade Tentarei ser forte na batalha contra o meu desabor É melhor assim que prender alguém que não me tem amor Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver Não tenha piedade, pode ir embora, a vida é assim Você não tem culpa de não me amar, não gostar de mim Essa é a lei, sempre quando a gente entrega o coração Termina sozinho, chorando a mágoa da desilusão Aqui nesta casa de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver Porém só me resta chorar escondido para ninguém ver